vou mostrar pra vocês como é que vocês se transportam arranquei ali, tá vendo ali isso é o gengibão, se o cheiro de cheiro arranquei ali, ó arranquei com tudo já forrei isso aqui, ó já dobrei, já amarrei tudinho aqui vou levar desse jeito aqui, ó pra plantar na cidade, tá vendo aqui que bonito então vai ser plantado na cidade que vocês estão vendo aqui, né é muito lindo isso aqui, ó aí vou tirar, né vou preparar pra me levar pra rua, aí ó tô preparando pra levar pra rua, aqui ó, tá vendo aqui aí ó, esse é o gengibão, né você perfuma a casa inteira, ah meu velho manda o perfume embora, não, manda o perfume não, o perfume pra casa ah meu velho, manda o perfume embora, não, o perfume pra casa não, o perfume é pra casa, cara aqui, vou deixar o outro aqui, ó deixa o outro